Vamos nessa então, gente. O senador Randolfe Rodrigues, líder da rede do Amapá, afirmou em rede social que vai pedir investigação ao Ministério Público Federal sobre um suposto esquema de rachadinhas no gabinete de Jair Bolsonaro, enquanto ele era deputado federal. De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, deste domingo, uma análise dos documentos relativos aos 28 anos em que Bolsonaro foi deputado, mostra uma intensa e incomum rotatividade salarial de seus assessores, atingindo cerca de um terço das mais de 100 pessoas que passaram pelo gabinete nesse período. Uma das possíveis práticas reveladas pela reportagem aponta que o atual presidente teria exonerado funcionários e recontratado no mesmo dia com o intuito de repartir o dinheiro obtido na rescisão contratual. Os boletins administrativos da Casa mostram ainda que assessores chegavam a ter os salários multiplicados, o que não impedia que pouco tempo depois tivessem as remunerações reduzidas a menos da metade. Nove assessores do senador Flávio Bolsonaro, que tiveram o sigilo quebrado pela Justiça na investigação sobre a rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro, foram lotados. Antes, nos gabinetes de Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados. Ao menos seis deles estão na lista dos que tiveram intensa movimentação salarial nesse esquema apontado pela reportagem. Começando o programa de hoje com ela, Thais Iama. Então, Paulo, como prática, isso que a Folha descreveu é pior ainda do que a rachadinha, né? Porque sai mais caro para o contribuinte. Então, você disse nesse resumo aí como é que funcionaria o esquema segundo a Folha. Então, os deputados exoneravam, contratavam, recontratavam, mudavam de lugar os funcionários e a cada movimento desses eles recebiam uma verba recisória por indenização, recebiam o equivalente às férias acumuladas, etc. E daí, juntava tudo isso numa caixinha e dividia entre o parlamentar e o assessor. E daí, todo mundo ganhava para o parlamentar e assessor, menos a gente, né? O contribuinte que pagava por aquilo. Então, por que isso é pior que a rachadinha? Porque no esquema da rachadinha, digamos assim, clássica, né? Quando o deputado colocava no próprio bolso a totalidade ou a parte do funcionário público, aquele dinheiro já estava no bordeiro da Câmara. Então, por exemplo, hoje na Câmara Federal, cada deputado tem direito a 111 mil reais para contratar assessores. Ele pode usar esse dinheiro do jeito que ele quiser. Quer dizer, claro que não vale colocar no bolso isso, não está entre as possibilidades legais. Mas ele pode, por exemplo, contratar poucos funcionários para ganhar muito e contratar muitos funcionários para ganhar menos. Mas isso, como eu disse, já está no bordeiro da Câmara. Essa prática de que fala a Folha é pior ainda porque ela cria indenizações artificiais. E daí, isso faz com que crie também gastos extras para os cofres públicos. É um tipo de fraude que sangra ainda mais o bolso do contribuinte. Então, agora sobre o caso Bolsonaro específico de que fala a matéria. É evidente que tinha algo errado no gabinete do ex-deputado. Isso fica claro quando você olha os números de movimentações. 350 em 28 anos. Acima, eles pegaram um deputado para fazer comparação, deputado mais ou menos no mesmo patamar, com mais ou menos o mesmo número de anos de casa, Amiro Teixeira. E deu um terço disso aí. Então, 350 movimentações em 28 anos. E a forma como eles eram feitos também não deixa margem a gente pensar que havia alguma coisa errada. Por exemplo, um funcionário que é admitido e depois, aliás, exonerado e admitido no mesmo dia, no mesmo gabinete. Eventualmente, para o outro cargo, etc. Isso acontecendo com muita frequência. A frequência é muito maior do que o normal. Só que, para o Bolsonaro, o que acontece? Acontece que tudo isso era legal. Até 2003, por exemplo, isso era uma prática comum disseminada na Câmara, embora pudesse ter esse viés imoral. Só que, do ponto de vista criminal, não pega nada. Do ponto de vista da opinião pública, já pode ser diferente. Vão começar a surgir indagações inevitáveis, né? Por exemplo, a gente sabe que Queiroz só foi parar no gabinete do senador Flávio Bolsonaro porque ele era amigo de 30 anos do pai do Flávio Bolsonaro. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro. Da mesma forma, a matéria da Folha diz que, como você já falou, seis assessores do Flávio investigados no caso da rachadinha também vieram do gabinete do Jair Bolsonaro e estão na lista desses funcionários que participavam dessas tais movimentações suspeitas, das multas, etc. Então, isso estabelece outras seis intersecções entre o esquema do Flávio e essa acusação de rachadinha no gabinete agora do Jair Bolsonaro. E eu quero lembrar, por último, uma coisa. O presidente Jair Bolsonaro, quando ele entrou para a política em 1998, ele era um homem sem posses. Ele declarou no TSE neste ano que ele tinha um Fiat Panorama, uma moto e dois lotes que não valiam quase nada no interior do Rio. Hoje, em dinheiro de hoje, seria 12 mil reais. Quando se candidatou à presidência, ele também teve que apresentar a declaração de renda e ele já tinha virado um homem rico. Ele declarou 2 milhões e 300 mil reais em patrimônio, incluindo quatro casas e uma na barra. Os três filhos que ele pôs na política também progrediram bastante segundo as declarações de renda que eles apresentaram. O Flávio, Carlos e o Eduardo, junto com o pai, hoje têm 13 imóveis em áreas nobres do Rio de Janeiro, Copacabana, Barra, Urca, sem falar nos carros e nas aplicações financeiras, que totalizam 1 milhão e 700 mil reais. Tudo isso que eu falei está declarado na Justiça Eleitoral. Então, o que acontece? Essa matéria da Folha vai tornar cada vez mais difícil para o presidente afastar a suspeita de que ele fez da política um rentável empreendimento familiar. Você, Rodrigo Constantino. Paulo, eu confesso ao nosso ouvinte aí, quando eu li a reportagem da Folha, a minha primeira reação foi bocejar. Eu entendo que a mídia opositora do governo está em abstinência aí, um ano e meio de governo sem escândalo de corrupção, e o Bolsonaro é, sem dúvida, o político mais escrutinado da história, né? Foram voltar 28 anos atrás para ver se pegava alguma coisa suspeita, né? E a oposição aí, o líder da oposição, o senador Randolfo Rodrigues e companhia, o Petit, os petistas e tudo mais, o PSOL, eles estão no papel deles, né? De tentar azucrinar o governo e encontrar qualquer coisa que seja. Nunca foi uma oposição construtiva, né? O PT, a esquerda radical, sempre foi aquela que se colocou contra tudo e todos que caminhavam na direção de progresso para o país, qualquer reforma razoável. Mas se você for voltar três décadas atrás e cavucar tudo, né? Bom, não precisa nem disso aí, de movimentações suspeitas ou intensa rotatividade no gabinete, né? Basta dizer que o Bolsonaro defendeu fuzilar Fernando Henrique Cardoso por privatizar a Vale do Rio Doce, ou então votou junto com o PT em algumas coisas, né? Contra o Plano Real. Então eu tenho certeza que 99% das pessoas que defendem o governo hoje, ou o presidente, não o fazem, pelos 30 anos de histórico. E sim porque temos o ministério que temos, temos ausência de escândalos, de corrupção e várias outras coisas. Ou então pela postura, muitas vezes, dos seus opositores, que é uma postura muito oportunista ou mesmo golpista. Essa questão de rachadinha e tudo e de malandragem dentro do serviço público, infelizmente, é a prática disseminada na política nacional desde sempre. Isso precisa ser mudado, né? Agora, eu só quero lembrar que essa história de rachadinha, por exemplo, e tudo mais, né? Ou de demitir para ficar com uma parte. Acontece também na iniciativa privada, né? Entram em acordo e demitem para, em vez de pedir demissão, para ficar com parte da multa, recisória e por aí vai. Mas eu quero lembrar que o esquema maior que tivemos de rachadinha oficial no país foi na época do PT com o programa Mais Médicos. O governo brasileiro pagava bilhão para Cuba e a ditadura ficava com 70% e os pobres coitados dos, abre aspas, médicos, que não tinham condição sequer de fazer o revalida no Brasil, ficavam com algo como 30%. Temos o PSOL, o Freixo está se manifestando em relação a essa reportagem hoje, mas o PSOL chama de cotização, mas faz isso. E o PT tem até dentro do estatuto, né? A rachadinha. Você devolve uma parcela oficial para o partido e por aí vai. Então, a minha conclusão, Paulo, é que realmente a turma, eu entendo, é o papel da mídia opositora, é o papel da oposição, mas eu acho que o pessoal está sofrendo de abstinência. Deve ser duro, ter que voltar 28 anos no tempo, cavucar tudo e encontrar só isso aí. Vai lá, Josias. O Bolsonaro é um defensor ardoroso do patriotismo e da instituição familiar. Ele só fez aqui o útil ao agradável. Ele ensinou os seus garotos, desde o berço, o valor do amor à pátria e, assim que os meninos cresceram, eles seguiram o exemplo do pai. Se casaram com a pátria e foram morar no déficit público. De rachadinha em rachadinha, os Bolsonaro fizeram do erário uma prótese das suas casas, uma extensão das suas casas. Essas práticas adotadas pelo Bolsonaro nos seus 28 anos de vida parlamentar e esmiuçadas aí nessa reportagem da Folha, elas não dignificam o mandato do Bolsonaro. A Folha salarial do gabinete, do hoje presidente, na Câmara, tem a aparência de uma rachadona. Assessores exonerados, recontratados no mesmo dia, só para morder ali dos cofres públicos as verbas recisórias, salários duplicados, triplicados, até quadruplicados. Pode-se alegar que essa prática é usual nos legislativos, mas isso não torna o mandato do Bolsonaro melhor. Quando explodiu o caso do Mensalão, o Lula também minimizou o problema. Ele disse que o PT fez, do ponto de vista eleitoral, o que é feito no Brasil sistematicamente e deu no que deu. No momento, além da rachadinha do Flávio Bolsonaro, também o vereador Carlos Bolsonaro está sob investigação, por suspeita de empregar fantasmas no seu gabinete na Câmara Municipal do Rio. Vários parentes de uma ex-mulher do Bolsonaro. Isso tudo são evidências de que quem sai aos seus não endireita. Durante a campanha presidencial de 2018, o Bolsonaro cobrou dos adversários um comportamento de mulher de César. Dias antes de se sentar na cadeira de presidente, ele reagiu ao escândalo da rachadinha, que foi nessa ocasião, em dezembro de 2018, que o Fabrício Queiroz ganhou as manchetes. E ele deu ali uma frase naquela ocasião. Ah, se algo estiver errado, seja comigo, com meu filho ou com o Queiroz, que paguemos a conta desse erro. Nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Depois, eles foram se escondendo até hoje. Isso nós estamos falando de dezembro de 2018. Até hoje, o presidente não explicou direito um depósito de R$ 24 mil do Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O filho dele, o Flávio, só agora está ensaiando prestar os primeiros esclarecimentos. Eles fugiram das explicações. Dias atrás, quando ainda era dado a encenar a roubos ali no cercadinho do Alvorada, o presidente Bolsonaro proclamou eu sou a Constituição. Todo mundo sabe que não é, mas essa declaração insinua que o presidente traz o patrimonialismo enterrado na alma. Os Bolsonaro, eles não se sentem homens públicos. A pátria é que atrapalha esse gerenciamento do empreendimento familiar em que se converteu, em que se converteram os mandatos parlamentares dos membros da família Bolsonaro. Thais, você me pediu a palavra. Eu pedi sim. Eu queria comentar aqui que antigamente tinha essa frase famosa que era o rouba, mas faz, né? E agora parece que ela virou uma outra coisa, que é rouba, mas rouba pouco. E aparente daquela outra frase célebre, essa dita pelo PT ou por deputados do PT que foram, e de outros partidos que foram perdidos nos últimos escândalos, que é Caixa 2 não é corrupção. Agora, rachadinha não é corrupção. Então, eu discordo do Constantino que a mídia esteja em síndrome de abstinência, porque ela não tem conseguido cobrir nenhuma corrupção, porque desde o início do governo Bolsonaro, a gente não fala em outra coisa. Caso Queiroz, a Eva Cef é rachadinha, é rachadona. Então, não tem porquê a mídia estar em síndrome de abstinência. Aí, como eu já disse, rachadinha é nada mais, nada menos do que colocar dinheiro de contribuinte no bolso. E, como eu já disse aqui, se o Constantino acha que isso é pouco, como ele falou, e não se importa em pagar luxos e despesas pessoais de parlamentares que enfiam dinheiro de contribuinte no bolso, eu tenho certeza que muita gente não está disposta a fazer isso. Eu, pelo menos, não estou. Vamos lá, então, Constantino. Sobre o papel da Folha, se é um jornalismo isento e se faz o mesmo tipo de postura com Bolsonaro que fazia antes, eu deixo para o público julgar. Eu acho que eu não preciso nem comentar. Mas acho que a Thais não entendeu o meu ponto. Foram procurar 30 anos de mandato. O Caso Queiroz, caso ela não lembre, eu estou aqui sempre com muita disposição para refrescar a memória, não diz respeito a este governo. O que eu disse é que a abstinência deve ser porque esses jornalistas estão tentando muito, muito encontrar qualquer tipo de escândalo que possa envolver Jair Bolsonaro neste mandato, neste governo. E está difícil, está difícil. Então, eu sou até solidário ao esforço deles. Queria eu, Thais, na verdade, o que eu defendo aqui é uma coisa chamada isonomia. Queria eu que esse mesmo tipo de escrutínio estivesse presente desde sempre. Ia ser uma maravilha. Para responder, Thais. Eu só não entendi o Constantino. Realmente tenho dificuldade de entender algumas coisas que ele fala. O Caso Queiroz não pertence a esse governo? Você quer dizer que, cronologicamente, de acordo com o calendário, ele não se encaixa neste ano de governo Bolsonaro? Embora envolvam os mesmos personagens do governo Bolsonaro? Como eu disse na minha fala inicial, Thais, o presidente já defendeu o fuzilado Fernando Henrique pela privatização da Vale. Não, não. A gente está falando em roubar, roubar. Bom, se você está acusando ele de ter roubado, aí você faz essa acusação. Na minha opinião, leviana. Na minha opinião, leviana. Da qual é acusado o filho dele no governo Bolsonaro. Olha, o máximo que conseguiram nessa matéria foi intensa rotatividade de exoneração no gabinete. Se você está chamando isso de roubo, tudo bem. Eu prefiro não fazer acusações levianas. É uma postura de jornalista que espera o processo legal e tudo mais. Mas, voltando... Eu precisei, Constantino, desde o início que eu estava me referindo à prática. Depois, na segunda parte da minha fala, eu falei especificamente sobre o caso Bolsonaro. Agora, não há dúvida nenhuma que a prática, e foi a isso que eu me referi, é alguma coisa imoral, embora não possa ser criminalmente fácil. Ah, isso é uma outra discussão. Isso é uma outra discussão. Mas se você quer... A discussão que eu levei, é que você que não entendeu. Não, não. Acho que você não entendeu o meu ponto. Mas vamos lá. Não quero cansar o ouvinte. Isso é a mesma coisa que você descobriu o seguinte. Olha, há 30 anos atrás, o sujeito deu uma cervejinha para o guarda para não pagar multa. É imoral. E aí, a tentativa de certos jornalistas vai ser o quê? Vai ser tentar dar uma chamada sensacionalista para mostrar o seguinte. Esse sujeito acusou o Lula de ladrão. Veja, são ambos igualmente imorais. E o público lá fora vai perceber que isso é um truque, que uma coisa não é condizente com a outra, que um tentou assaltar todo o país, montou uma quadrilha criminosa, tomou o estado de assalto, produziu inúmeros escândalos de corrupção ao longo do governo, tentou levar o Brasil na direção da Venezuela, e o outro foi acusado de uma prática imoral que todos faziam. Então, é só isso que eu estou querendo chamar a atenção. Mas eu entendo a abstinência. Um ano e meio de governo sem grandes escândalos. Eu entendo. E eu também entendo que a única saída de quem tenta defender o governo Bolsonaro é fazer uma comparação com o governo Lula. E fica fácil. Agora, para mim, corrupção... O que podemos fazer com o PSDB também? O Serra tem 40 milhões de reais congelados na Suíça. E você falou do patrimônio escandaloso do presidente que está a vida inteira no setor público e tem 2 milhões de reais. Eu acho que os tucanos têm muito mais o que explicar também. Taís e Constantino... Eu proponho um exercício para você, Constantino. Tente continuar defendendo o governo Bolsonaro e as práticas do governo Bolsonaro sem fazer nenhuma comparação com outro governo. Vamos ver se consegue. Não, eu não preciso disso porque eu não estou defendendo... Taís e Constantino, por favor, vamos ouvir um pouco as palavras agora do Josias. Eu só queria fazer uma ponderação rápida, que não é verdadeira a assertiva segundo a qual a imprensa não tratou os governos anteriores do mesmo modo que vem tratando o governo Bolsonaro. Isto não é verdadeiro, essa impressão é falsa. A imprensa foi muito severa com o governo Fernando Henrique. Na época das privatizações do governo Fernando Henrique, mostrou, inclusive, os negócios exclusos que foram feitos. sob o manto de privatizações. O governo Lula, a grande parte do que se descobriu foi revelado pela imprensa. Então, não é verdadeira essa afirmação de que a imprensa protegeu governos anteriores. Apenas agora o presidente Bolsonaro, como é o presidente, ele está em evidência. Mas outros já estiveram e foram tratados com a mesma severidade. Muito bem. Para a gente fechar, Constantino, se a Thais também quiser falar, por favor, me avise aqui. Não, eu falo bem rápido, é porque a gente sempre volta a essa mesma discussão. O Josias é livre para acreditar nessa baboseira. Mas o público lá fora sabe que a postura é de aumento e aumento oposta. Eu não estou dizendo que a imprensa escondeu escândalos. Foi graças à imprensa, mesmo essa aí, mesmo a Folha, que veio à tona coisas como o mensalão. Daí, a você achar que é o mesmo tratamento, vai a uma longa distância. Eu lembro aqui de uma renomada jornalista da Folha que elogiava até mesmo o investimento no porto de Muriel, em Cuba, achando que isso era favorável para o país. Hoje em dia, qualquer coisa que o governo Bolsonaro faça é visto sempre por uma lente negativa. É só isso. Thais, você quer falar alguma coisa? Eu não vi se você me pediu ou não. Não, eu não tinha pedido, mas já que você me chamou, eu só queria ver se o Constantino, por curiosidade, aceita a minha sugestão de ele falar sobre o governo Bolsonaro quando existia alguma crítica ao governo, sem fazer nenhuma relativização e sem fazer nenhuma comparação com outros governos. Thais, faz a sua análise que eu faço a minha. Eu acho que comparar é importante quando a gente quer expor a hipocrisia e o do padrão de serra imprensa. Faz a sua análise e eu faço a minha. Vamos ouvir o Josias agora. Uma observação rápida também. Eu acho que, apenas para esclarecer as pessoas que nos acompanham, não se pode confundir noticiário com opinião, com a parte opinativa, com coluna que todos os jornais têm. Então, o Constantino sempre confunde isso. Ele pega uma observação, ele sempre cita isso, uma jornalista que defendeu o investimento em Muriel. Isto é um direito da jornalista, ela tem lá o espaço dela, ela diz o que bem entende. Ainda outro dia ele estava dizendo aqui que o New York Times também, não sei quem, elogiou Fidel Castro. Isso não dá para confundir uma coisa com a outra. Há aqui, entre nós, um renomado economista, o Constantino, que faz também, expressa as suas opiniões, assim como eu expresso as minhas. Isso não se confunde com o jornalismo que é praticado pela Jovem Pan. É apenas a minha opinião e apenas a opinião do Constantino. Então, não dá para confundir imprensa. Como o próprio Constantino reconheceu, essa mesma folha foi quem trouxe à tona o mensalão. Assim como outros jornais trouxeram várias coisas à tona. Desde o governo Collor, isso vem acontecendo. Desconhecer isso, chamar isso de baboseira, aí é realmente querer desconhecer a realidade. Mas cada um tem o direito de enxergar como baboseira o que bem entende. A palavra é sua, Constantino. Não, é porque eu acho que eu nunca me faço entender ou realmente tem algum problema de comunicação aí na linha. Claro que opinião é uma coisa e reportagem é outra. O que eu estou dizendo com todas as letras aqui, o Josias talvez finja não entender ou não entenda mesmo, que para mim é mais grave, é que a reportagem desse jornalismo é evada de partidarismo e de filtro ideológico. Se ele discorda, é um direito dele, mas ele está muito desconectado da realidade nesse caso. Josias. Não, discordo frontalmente. E aí é o que... Nós vivemos numa democracia. O Constantino tem dificuldade de aceitar opiniões que sejam contrárias a dele. Mas democracia é isso. Então, se você não gosta de determinado jornal, tem vários. Você pode escolher. Se não gosta de nenhum, não compra nenhum. Agora, democracia é isso. Cada um escolhe e faz as opções que bem entende. E quando foi que eu discordei disso, para você dizer que eu não concordo com a opinião contrária? Mais uma fake news ao ar? Você está dizendo que a imprensa não faz o trabalho dela. Eu discordo disso frontalmente. A imprensa fez um trabalho e a imprensa brasileira está entre as melhores do mundo, se você quer saber. Entre as melhores do mundo. E existe... Nós estamos vivendo uma democracia. Então, você tem o jornal A, o jornal B, o jornal C. Cada um escolhe o jornal que bem entende. Agora, tratar todo o jornalismo brasileiro como uma grande baboseira e dizer que o jornalismo brasileiro não tratou, não escrutinou outros presidentes, como faz com o Bolsonaro, aí realmente é uma visão cega. Se você quer ter essa visão, eu não compartilho dela e estou apenas expressando aqui a minha opinião, mas podemos ir adiante. O cego é você, tudo bem. Somos livres para isso e o povo julga. Ok, gente.